De volta com o Diversidade, é hora do quadro vestuário. Vamos conhecer as dicas de Anderson Jorge para compor um visual de um nilo bem estrioso. Inverno chegou, todo mundo se faz a mesma pergunta. O que vestir? Na época do frio, ninguém pode abrir mão de se vestir bem. E hoje eu vi uma loja de departamento dar dicas de como montar looks descolados sem aquela cara de genérico. É importante saber que essas lojas de departamento, ou fast fashion como chamam, costumam trazer tudo aquilo que os grandes estilistas lançam em suas marcas, de uma forma bem mais simplificada, mas que nem por isso deixa de fazer efeito. O segredo então vai ser estar atento às tendências da temporada e escaltar na loja aquelas peças de estilos variados para então mixar e montar um look descolado. Vamos aqui a um resumão básico das tendências que mais vão figurar no Inverno XI. Estilo militar. Como o próprio nome indica, é o estilo inspirado em uniformes e fardas dos soldados. Verde, cinza, casacos e acessórios detonados e uma infinidade de boots que vão dar peso ao look. Glam Retro. Pense em anos 40, 50 e 60. Pense em romantismo, nas ladylikes. É daí que aparecem os florais, lacinhos, corações e todo tipo de frufru para as meninas. O xadrez vem diretamente dos anos 50 e figura como a principal estampa. Fetiche. Sensualidade e mistério são as principais marcas desse estilo. Formas justas e uma brincadeira de esconde-mostra, com tecidos vazados como a renda e estampas fortes, principalmente as animal prints. Estando ligado nas tendências, agora é hora de usar a criatividade para inventar o look ao seu modo, mixando peças de estilos variados. Então, a gente sabe que preto é sempre a melhor pedida. E para ele a gente montou um look. E o legal desse look é que, apesar de ele ser um look completamente escuro, ele tem uma mistura de texturas. A calça é nervurada, uma calça com a modelagem mais ajustada, mais slim. E o casaco, que é um casaco super bacana, de vinil, que você pode estar usando ele tanto fechado como aberto. Nos pés ele usa uma bota com estilo militar, que dá essa pegada mais pesada, essa pegada mais rock ao look. Particularmente eu adoro, mas para os meninos que ainda não encaram o black total, uma forma de você quebrar é pondo uma sobreposição de camisa xadrez. Mas é uma forma legal de você estar quebrando o preto de uma forma elegante. Então, para a Júlia a gente montou um look que é uma mistura de várias tendências, como vocês podem observar. Ele tem esse casaco meio balmy, que é um casaco super em tendência, que ele é militar, ele tem essas aplicações aqui. E ela está usando sobreposso a uma blusa de animal print, que é super bacana, é uma tendência muito forte, que vai de agora para o inverno até o verão 2012. Ela usa essa calça, esse legging, que tem também um brilho, um certo brilho do couro aqui, nas laterais, que dá mais um charme. E nos pés ela usa a bota montaria, que é uma bota também super em tendência, como o próprio nome já diz. Então, para o look do Diogo a gente trabalhou um look totalmente jeans, que é uma tendência bem bacana, você misturar o jeans da cabeça aos pés. O legal nesse tipo de sobreposição é que também é um look espojado e super elegante, você vai estar usando da festa, da reunião, em qualquer lugar. Então, para o segundo look a gente parte de uma peça básica, que é um mini dress de cambraia, né? Ele é super fofo, bem romântico, com babadinhos. Ela está usando uma meia fio 80, né? Que são essas meias mais grossas para o inverno. E essa bota de cano médio de cadastro, que é uma bota super em tendência, as meninas são enlouquecidas por ela. Então, como eu falei, o segredo de você criar um look mais complexo, com a cara de mais trabalhado, mais legal, é você não ter medo das sobreposições, né? Aqui a gente já quebrou mais ainda o basicão do vestido, colocando o casaco de moletom, que tem essa estampa que imita um tricô. E agora um lenço com um certo brilho de onça. Para marcar o vestido, a gente colocou um cinto de elástico, que aí ele vai trazer uma marcação para o vestido. E para finalizar, uma bolsa, né? Que imita uma 255. Então, assim, apesar de você ter uma sobreposição cheia de coisas, você tem coisas que conversam entre si e que no final das contas dá um resultado legal. Esse é o segredo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Deu para perceber que o legal é você não ter medo de sobrepor, brincar com as sobreposições e ousar. Deu para perceber também que a gente pode montar looks bem trabalhados sem precisar gastar milhões. Aproveitem bem a nossa curta temporada do frio. Até a próxima.